Olá, é um prazer estar a partir de hoje, todos os domingos à noite, mais as reprises aqui no BATV, com você, nosso telespectador. O Bate-Papo será um programa de entrevistas com personalidades do Rio Grande do Sul que tenham alguma coisa a dizer. Eu gosto muito de fazer programas de entrevistas. Eu estou desde 79 no rádio e há mais de 20 anos na TV, exatamente procurando boas histórias, boas entrevistas para levar aos telespectadores e para levar àqueles que me acompanharam no rádio tanto tempo. A partir de agora, a gente vai todos os domingos trazer pessoas interessantes para que sente na sua sala, através da sua TV e você nos acompanhe. Todos os domingos, no final do programa, eu vou ter um papo com o meu amigo Guaraci Andrade, atualizando com ele a agenda social da próxima semana e o que aconteceu durante a semana que transcorreu. Meu primeiro convidado muito especial é o meu amigo jornalista Davi Coimbra, um dos melhores textos do Brasil, falando a respeito do lançamento desse livro, O livro do Davi conta a história da luta dele contra a doença desde o início, desde quando ele descobriu em uma tomografia aqui em Porto Alegre que estava com câncer. E essa história é realmente uma história fantástica e nós vamos tratar de se contá-la a partir de agora aqui na sua TV, no Bate-Papo. Fique com a gente. Casa Bonita. Sofisticação em todos os estilos. Eu fico muito contente que o meu convidado na estreia seja o Davi Coimbra, pela amizade que nos une, mas principalmente porque ele é um dos principais jornalistas do Brasil. É um prazer te ter mais uma vez aqui, querido. Como é que está? Tudo bem contigo, cara? Tudo certinho, tudo certinho. Está tudo bem? Ele é meu, né, Felipe? É. Exatamente por isso, primeiro pelo primeiro ponto, pela amizade. Nossa antiga amizade. Alguns choppies, algumas picanhas, costelas. E o futebol de salão. É, nem se fala, né? Agora é futsal. Agora é futsal. Agora é futsal. Nós somos o tempo do futebol de salão. Tempo de futebol de salão raiz. Exatamente. O Davi, é o seguinte, como amigo, nós te poupamos e tu resolveu não te poupar, quando tu escreveu o Hoje Eu Venci o Câncer, tu foi muito mais cruel contigo mesmo que nós, muitas vezes, quando tratamos do assunto, fomos. É, as pessoas todas ficam, eu notei isso, né? Elas ficam meio com medo, assim. Compadecidas. Sei que eu tenho que falar, sei que eu posso abordar o tema e tal, mas é como uma coisa que, primeiro que eu sou uma pessoa conhecida, né? Aqui em Porto Alegre, Rio Grande do Sul e... Alto, cara, entre os teus fãs está Tino Marcos, revelado na Rússia. Aí o Tino no meio lá, assim, não, Davi, eu adoro comprar os teus livros. E foi absolutamente espontâneo, eu conheço o Tino, sei que não foi, que não é aquela coisa assim da vaselina, não é o caso do Tino, né? Não, pois é, mas então, isso em primeiro lugar. Em segundo lugar, eu percebi uma coisa, né? E os médicos também falaram isso, e várias pessoas falaram isso, que quando a gente fala sobre isso, e tu é uma pessoa mais ou menos conhecida, tu ajuda as outras pessoas. E os médicos ficaram falando isso, pô, dali, fala mais, cara, meu, que eu escrevi umas duas ou três crônicas no jornal, logo que eu fiquei doente, e tive um excelente retorno, assim, e aí os médicos diziam, pá, olha, quando tu escreve e quando tu falas, tu ajuda, tu ajuda muita gente. Antes de ti, teve outros famosos, mas tipo assim, eu lembro que Ana Maria Braga, muita gente quis dizer assim, ela está explorando a doença, e aí ela dizia, eu não, o contrário, eu quero ajudar as pessoas prevenindo, né? Porque isso também ajuda. Não, mas não é nem a questão de prevenção, claro, até pode ser. Para as pessoas fazerem os exames. Mas tem vários aspectos aí. Uma é que, assim, que hoje em dia, no Ocidente, aqui, uma entre quatro pessoas sofre de câncer, né? Então, tem muitas pessoas envolvidas com isso. Quase todas as famílias ou rodas de amizades têm algum caso, tá, de que se conhece alguém. Então, vendo, não assim que eu queira servir de exemplo para ninguém, não é isso, mas contando a experiência, as pessoas falam, olha, eu posso fazer assim, ou o contrário, não quero fazer assim, né? É uma forma de contar para as pessoas verem que é algo normal, que é algo que acontece muito, e que é ajudar as pessoas. Porque aconteceu comigo também. Eu, eu senti falta de informação. Eu digo isso no livro, né? A gente, acontece alguma coisa dessas e a gente não sabe o que vai acontecer. A gente não sabe o que está se passando contigo. Tu desmaiou no momento que tu ficou sabendo. E tu identificou o câncer, né? Tu foi lá fazer a tomografia, quando o radiologista, que depois deve ter se arrependido e alguém deve ter falado para ele, pô, tu não podia ter mostrado para o cara, alguém deve ter dito isso para ele. Não, eu acho que ele fez certo. Fez certo. Mas tu olhou ali assim, pô, só um pouquinho, tem alguma coisa errada aqui. Eu não sou médico, mas estou olhando que um rim está maior que o outro. Tinha uma mancha aí. Tem uma mancha isso aqui, aquela metástase que tanto falam. O que é isso aqui? Como é que foi aquilo que tá? Não, foi o seguinte, eu fiz a tomografia e eu estava sentindo uma dor no peito, né? E eu não sabia o que era, não sabia o que era, não sabia o que era. Os médicos não descobriam, não descobriam. E aí, pô, vamos fazer uma tomografia. Aí o radiologista, eu achei que o radiologista foi muito competente e muito parceiro até na época, porque ele fez algo que foi muito bom para mim, porque ele não deixou para falar com o médico antes. Quando ele viu que tinha alguma coisa distante, eu falei assim, eu posso fazer uma tomografia do abdômen? Só estava pedindo aqui no peito. Ele pediu autorização para mim. Eu disse, pode. Aí ele fez, ele podia ter feito todo um processo burocrático. Aí ele fez, na hora, a tomografia no abdômen. Aí eu disse, por que que tu pediu o radiograma do abdômen? Aí eu já desconfiei, tem alguma coisa aqui. Porque era aqui que estava, por que que ele pediu o abdômen? Aí ele disse, não, vou te mostrar. Aí ele mostrou o computador ali e eu vi que um rim estava, esse aqui tem o rim de esquerda, esse aqui tem o rim direito. Eu vi que o esquerdo tinha aquela alteração. Eu disse, não, para aí, se tem um tumor ali, ele disse, é, provavelmente e tal. Eu disse, pô, se tem um tumor aqui, é um tumor no rim, isso aqui é metástase que eu estou sentindo a cada hora. Aí eu já concluí tudo o que ia acontecer, né, e aí, bum, logo em seguida. Que vergonha, né? Que vergonha é nada, né? Como é que foi? As enfermeiras te acordando, tudo normal. Não, quando eu acordei, estava com cinco, seis enfermeiras em volta de mim, assim, rindo, brincando, tentando me acalmar, né? Era normal, é normal, eles diziam e tal, mas daí... Você foi dirigindo para o hospital? Foi. Você volta para casa, vai para o computador, escreve a coluna da zero hora, que era uma coluna que você mesmo dizia assim, a coluna tinha a ser mais leve, era a dominical. Como é que você conseguiu? É, eu tinha, primeiro que eu tinha que fazer isso, né? Eu tinha que mandar coluna. Você não ia chamar mais atenção? Você tinha essa preocupação? Não, não, por isso, não, por isso, porque eu tinha que mandar a coluna, era a coluna do domingo, eu tinha que mandar. Eu disse, não, vou mandar a coluna e vou para o médico, eu marquei no mesmo dia o médico, Era uma sexta-feira, no mesmo dia, eu terminei a coluna, fui para o médico e fui ver o que tinha que fazer, né? Nessas situações, assim, eu acho que o ideal é a gente tentar ser prático, né? Tem um problema ali, como é que eu vou resolver esse problema? O que eu tenho que fazer para resolver esse problema? Lembrava muito da tua avó, tua avó tinha tido câncer, né? Sim, lembrava, lembrava. Sim, porque ela, o que eu digo, ela nunca falou a palavra câncer. Doença ruim, né? É uma coisa antiga, né? As pessoas diziam, não, a doença ruim, ou aquela, em geral era doença ruim, né? Aquela, aquela doença, né? Nunca falava a palavra câncer, né? Mas tu tinha medo em função de genética e aí te batia isso? Provavelmente foi genético, né? Sim. É genético, né? Isso é uma suspeita, obviamente, dos médicos, mas eles acham que é, que é algo que estava se desenvolvendo, havia bastante tempo, uns talvez 10 anos, né? E que era genético, porque eu nunca fumei, nunca usei drogas. Era uma época que tu estava te cuidando muito, tu estava correndo 5, 10, 15 anos por dia. Não, eu nadava todos os dias. Tu estava nadando. Todos os dias. Nadava todos os dias, corria e tal, eu estava bem, sabe? E, bom, paciência, né? O que vai fazer? E ali, lá no hospital ainda, tu definiu que tu ia escrever? Não. Como é que foi? Não, aí aconteceu tudo aquilo e tal, e aí as coisas foram se sucedendo, né? Sucedendo. Até que chegou um momento crítico, que eu achei que eu tinha pouco tempo. Ah, vou ter pouco tempo. Meu filho pequeno, e eu pensei, pô, tem que... Tu já tinha escrito o primeiro livro pro Bernardo. Sim, mas aí... Ah, era a expectativa. Sobre ele, no caso, né? Era a expectativa dele. Era sobre ele, né? E a expectativa dele, e sobre ele até o primeiro ano. E aí eu resolvi escrever um livro, um pouco assim, dizendo pra ele quem tinha sido o pai dele. Porque eu achei que ia morrer em seguida, né? Mas já que não morri, estamos aí. Está escrevendo ainda. Vamos lá, vamos tocar. Quando depois, agora que está aí, está vencido o câncer? Hoje eu venci o câncer. Hoje. O câncer é uma doença traiçoeira, em primeiro lugar, né? E eu tive um câncer pesado, grave, né? Qual foi o câncer, por exemplo? De rim. Câncer de rim. Isso é outro negócio, né? Porque nós todos nos falávamos, sim, pau, da vida doente, da vida com... Mas ninguém falava, né? Câncer de rim, como é que se trata isso, né? Por que ele foi para os Estados Unidos? Ninguém falava... Tu usa a palavra cobaia. Isso. Né? Mas ninguém falava... Mas ninguém falava... Era um negócio de todo mundo querendo ser delicado, né? Todo mundo cheio de dedos, assim. Foi tu, foi lá e colocou o dedo na ferida. Exatamente. Não, porque o... Até isso é bom, isso é importante. Isso é outra coisa importante para as pessoas. Porque existe uma... Até preconceito ideológico um pouco com os laboratórios, né? É verdade que os laboratórios lucram demais. Os remédios são caríssimos, não em todos os lugares, né? Tem diferenças de preço. Nos Estados Unidos, por exemplo, o remédio é mais caro do que aqui. Os remédios em geral. Esses remédios caríssimos, né? Que são lançados pelos laboratórios. Mas os laboratórios, eles investem muito para pesquisar um remédio. Os cientistas... Tem cientista que fica pesquisando uma molécula durante 20 anos. Uma molécula. Todos os dias. O trabalho dele é aquele. Né? E para tentar descobrir um medicamento tal. E às vezes, aquele estudo do qual ele participa, que ele lidera e que ele está conduzindo, não funciona e se perdem bilhões. Bilhões. É algo... Cada estudo desses aí é... Entre 800 milhões de dólares, um bilhão, que se gasta. Então, é um investimento importante, né? E os resultados são importantes. E aí tem... Eles compram realmente preços absurdos, estratosféricos, né? Que acabam sendo... De certa forma, tu acaba minimizando porque tu tem os planos de saúde, tem o Estado, tem aquela coisa toda. Mas ele tem que comprar esses remédios caríssimos. Só que uma alternativa para as pessoas, como eu, por exemplo, que nunca teria um dinheiro desse para pagar, ou pessoas... Qualquer pessoa do povo, né? Vamos dizer assim. São exatamente esses estudos. O que são esses estudos? O estudo é um... Existe um protocolo internacional para quando se vai desenvolver uma nova droga, um novo medicamento. Então, primeiro se faz estudos de laboratório, depois passa em testes em animais, e depois se testa em seres humanos. Se tu não tivesse virado combaia, tu teria morrido. Ah, sim. Essa consciência tu tem. Sim. Você teve sorte que tu chegou no momento certo, abre aspas, com a doença, certo? Porque também tu tinha que ser selecionado por eles. Tem isso também, claro. Mas é aquela questão assim, deu tudo tão certo que tinha ainda uma vaga, eles precisavam... Não, eu tinha tentado antes aqui e tinha rodado. Exatamente. E conseguiu no... Mas depois, insistindo, eu vi que existiu uma possibilidade nesse tipo de tratamento que é imunoterápico, que é um novo tratamento que tem para câncer, que está revolucionando o tratamento de câncer. Eu vi que tinha essa possibilidade. E aí fiquei tentando, fiquei insistindo até conseguir. Mas, por exemplo, o que acontece que agora... Até foi a Anamélia Lemos, isso é um mérito dela, ela, junto com vários médicos, conseguiu reduzir um pouco o tempo de aprovação dos estudos no Brasil. Porque o estudo é o seguinte, a senhora, a dona de casa que mora na Restinga, que tem que pegar... Ela pega um ônibus, às seis da manhã, chega no hospital, por exemplo, se ela tem um problema desse, ela vai tomar um remédio desse imunoterápico, vai inclusive lanchar lá no hospital, vai ter todos os exames, tudo de graça, um tratamento que é feito por valores impensáveis nos Estados Unidos, no Japão, na Alemanha. Ela vai ter de graça. Uma das boas histórias do livro do Davi é a história do Dr. Frank. Ah, sim, o Dr. Fábio Frank. Dr. Fábio Frank, que é de Juí. Bom, acho que tu conta melhor que eu, mas, quer dizer, a ideia de se expandir exatamente essa pesquisa toda para vários pontos, e ele queria levar para Juí. Não, ele conseguiu. Depois conseguiu. O Fábio Frank, em Juí, lá... A história é maravilhosa. Leia o livro, tá? A história é maravilhosa porque é o seguinte, inclusive ele falou com uma pessoa e a pessoa levou um tiro e ficou um ano fora. Eu fiquei assim, tá, e agora o cara vai perder tudo. Não, ele tentando levar exatamente a pesquisa para o Hospital de Juí. Hospital de Caridade. Hospital de Caridade de Juí. E indo nos laboratórios, os laboratórios, mas e Juí? Fica em Juí, né? Aquela coisa, Juí, distante de Porto Alegre mesmo. Nós diríamos terra da Eliane Brun. Nós iríamos por ali, a terra do Dunga. Do Dunga. Entre outros... Entre outros figuras. E do Peronde? Peronde. Presidente da federação. Exatamente. Emílio Peronde. Emílio Peronde. E aí o Fábio tentando conseguir que esses estudos fossem realizados no Hospital de Caridade. E acabou conseguindo isso que aconteceu, entre outros percalços ali. Ele tem mais de 60 estudos lá. Ele salvou o hospital, transformou o hospital. Ou seja, é Boston, mas é em Juí também. Não, mas está todo mundo... É verdade. Está todo mundo... O estudo que é feito em Boston, o tratamento que é dado em Boston para as pessoas e que salva as pessoas em Boston, é dado também em Juí. Por que tu foi para... Alguém pode dizer, então, por que tu foi para Boston e não foi em Juí? Porque eu não tinha sido aprovado. Eles fazem uma randomização. Tu pega o remédio novo, que é a imunoterapia, ou o velho, né? Porque tem que fazer a comparação. E eu perdi. É um sorteio que é feito e eu perdi. Peguei o remédio velho. Aí eu tentei... Aí tinha um estudo aberto, esse sim, em Boston, que eu descobri, o doutor Carlos Barrios e o André Fais, dois médicos. O Fábio Frank, que me indicou para o Barrios, que me indicou para o Fai, que estava em Boston. Tem um estudo aberto, vem para cá, tal. Fui lá, me inscrevi. E aí, como tu diz, tem todas as categorias ali. Tem que ter a doença certa, o estágio certo, o tipo de paciente que eles estão procurando para ser analisado. Porque não... Aí eu disse, olha, é esse nicho aqui que tu poderia entrar e passar esse mais alguns meses e eu consegui. Teve uma compreensão muito grande, uma grande figura, que foi o Duda Melzer nisso tudo, né? Sem dúvida. Sem dúvida. O Duda foi importantíssimo, né? O Duda, que é o presidente da RBS, no momento em que eu estava ali naquela situação, a gente disse, não, vamos lá para o Sírio-Libanês, vamos fazer uns exames lá. E a partir dali do Sírio-Libanês, foi esse médico que me falou da imunoterapia pela primeira vez. Inclusive, para a tua surpresa, ele te acompanhou lá. O Duda foi lá. Eu, eu, na consulta, estava lá na sala de espera, quando de repente vem vindo o Duda ali. Aí eu disse, pô, eu disse que ele ia lá me dar um abraço, né? Ele ficou sentado. Ele disse, não, o Duda não... Leveu, passaram-se horas para ser atendido. Ele disse, vai embora. Vai fazer alguma coisa da tua vida. Vai lá, cuidar da RBS. Ele disse, não, eu vou ficar aqui. E ele foi lá e assistiu a consulta. Eu e o médico falando, aquelas coisas todas, ele junta ali. Nisso tudo, como é que entrou a família, assim? Voltou para casa, Marcinha está lá, o Bernardo. Como é que funcionou na tua cabeça esse negócio do... Pô, estou com um filho pequeno, esposa aqui, como é que... Irmão, os parentes mais próximos, como é que funcionou? Claro que esse núcleo familiar da minha família foi muito importante para mim, como sempre é, né? A família é que dá um esteio para a gente, né? E eu sempre digo que se não fosse a Marcinha, eu e o Bernardo também, a coragem deles dois, né? Eu não estaria aqui, né? Eu fiquei pensando, pô, vou arrastar, tirar eles de Porto Alegre, que estava numa situação tranquila aqui, né? E levar para os Estados Unidos, para uma aventura nessa fase da vida, mas não, Marcinha. Sem saber o que podia acontecer lá, porque podia ter dado certo como deu, ainda bem, mas... Não, ou várias outras coisas, né? Que a gente não sabia o que enfrentar naquele momento. Mas foram os dois, e o Bernardo mesmo pequeno também, demonstrando coragem. A Marcinha, extremamente corajosa também, de parceira, companheira, né? Isso, inclusive, nos fortaleceu como família, como núcleo familiar, assim. Foi importante para nos aproximar ainda mais, assim, para criar, assim, um vínculo muito forte, assim, entre nós três, né? Davi me disse o seguinte, tu volta para Porto Alegre, que essa eu acho que é a segunda... Qual é a pergunta que mais te faz agora? Venceu o câncer? Deve ser a primeira. A segunda é tu volta para Porto Alegre? Essa eu todo mundo me perguntei. Eu tenho plano de voltar. Tenho plano de voltar, porque... Porque... É a minha cidade, né? E eu trabalho... E a PI está aqui, pô. É, tem isso, né? E eu trabalho voltado para cá. E aí, os meus amigos, os afetos e tal... A gente cria lá, tu cria laços lá, mas não são como os laços que tu tem na vida inteira lá. Se eu tivesse ido para os Estados Unidos com 18 anos de idade, para fazer... Como muita gente vai para fazer curso de inglês e tal, o jovem que vai para lá, né? O cara vai lá e começa a reaprender uma vida nova, tudo novo e tal. Cria laços, forma uma nova vida, trabalha voltado para lá, né? E eu não, eu acabei indo para lá já cinquentão, né? Com o meu trabalho todo consolidado aqui, voltado para cá, com meus afetos já antigos aqui, né? Meus laços de amizade, né? E apesar de, digamos assim, o Brasil está vivendo uma situação complicada e é complicado, uma crise que não termina, né? Sim. Apesar disso, a gente tem vontade de voltar para cá. Bom, tem vontade, mas não tem tempo ainda, isso não está definido o tempo e o... Não, não está certo quando vai ser, mas tem vontade de voltar, sim. Tá. Quando tu vê hoje tanto brasileiro querendo ir para lá, tu recebe incentivo de alguém para voltar? Ninguém, ninguém. Absolutamente ninguém. Todo mundo diz assim, fica lá, vai voltar para quê? Tu está louco. Tu está louco, tu mora em Boston, cara, sabe? É incrível, as pessoas estão bem assim, né? Imagina. Tu quer, tu quer, tu quer voltar, né? Pô, o Bernardo pode ir para Harvard, o Bernardo está lá, tu está querendo voltar, o que é isso? Isso, isso mesmo. Não, porque as pessoas estão assustadas com o que está acontecendo no Brasil, né? E te querendo buscar uma vida melhor e tal, né? E, claro, de fato, a gente tem que reconhecer que os Estados Unidos, apesar de ser, ou mesmo sendo um país das dimensões do Brasil, até maior do que o Brasil, com população maior e mais até variado do que o Brasil, eles conseguiram estabelecer condições muito boas para o desenvolvimento da sua sociedade, das pessoas que vivem lá. Só para fechar, esse bloco é o seguinte, essa medicação que foi submetida a ela, vai estar disponível para a população em quanto tempo? Não, já está. Já está. Já está no mercado. É que assim, aquela medicação primeira que eu tomei, ela não está ainda aqui no Brasil, se não me engano, tá? Mas é essa que eu estou tomando agora, que eu continuo lá. Então, digamos assim, um controle, digamos assim, toma o remédio para não ter nenhuma surpresa, entendeu? Vamos tocando, vamos... Vai fazendo uma manutenção. Vai fazendo uma manutenção, deixa por algum tempo, né? Então, esse medicamento já está vendendo no Brasil. Já está disponibilizado. Tem muita gente que está tomando. Ou seja, foi aprovado, a FDA já deu os protocolos e agora os laboratórios já colocaram ele no mercado. Isso. Está bem. Estou conversando com o Davi Coimbra nessa estreia do Bate-Papo, a gente vai a um rápido intervalo, volta em distância, conversando sobre outros assuntos que estão em Hoje Eu Venci o Câncer, um livro do Davi, que já está na sua segunda edição pela LPM. A gente fala sobre... Terceira edição. Terceira edição. Eu tinha a primeira e tem a segunda. Eu comprei dois. A LPM não me mandou o livro. Oi, Vanzinho. Pô, pô. Brincado. A gente vai ao rápido intervalo e volta em instantes. É chegada a época da busca começar Dos fundos dos armários, cabides e gavetas É onde se escondem fusões, meias e jaquetas Toda roupa que achar para muitos vale ouro Sempre é hora de noar, dividir o seu tesouro Participe da campanha do Agasalho, governo do estado do Rio Grande do Sul Comigo Davi Coimbra, jornalista, multimídia e autor de Hoje Eu Venci o Câncer, O livro que está nas boas casas do ramo, livro da LPM, que já está na terceira edição. Por que a gente escreveu o livro em capítulos curtos? Primeiro, para facilitar a leitura das pessoas. E tem um ritmo de crônica mesmo. Aquela coisa... A gente vence rápido. E segundo, para pontuar momentos. Teve vários momentos que tinham desfecho. Não era algo... Esse momento aqui terminou, agora vamos para esse outro aqui. E fica mais fácil de ler. Como a gente acompanha no dia a dia da Zero Hora, tu resgatou também crônicas daqueles momentos pontuais. Exatamente. Porque assim, na verdade, a crônica, que é o eu, né? A gente fala, é o exercício do eu. E essas crônicas que eu escrevo, elas vão contando um pouco da história da minha vida, né? Vão contando. Então, ali, tinha um momento, esse momento que tu falou ali, quando eu descubro a doença, né? Que eu me sento e escrevo uma crônica. E eu disse assim, vou mostrar essa crônica que eu escrevi naquele dia, para as pessoas verem como é que eu estava... Tem uma outra ali que eu falo, que eu vou contando, né? As coisas, eu vou contando uma parte da minha vida, eu falo do meu pai, daí eu digo, não, vou reproduzir aqui a crônica que eu escrevi sobre meu pai, quando meu pai foi embora, que eu li no Pretinho Básico, no programa. Quer dizer, eu li, não. O Fetter leu. O Fetter leu, o Fetter, pá, eu queria ler essa crônica do Davi. Aí, quando eu olhei, estavam os guris na do Pretinho, todos com lágrimas nos olhos, chorando e tal. Eu me lembro que eu chorei muito quando eu li. Aí ele, daí ele, pô, vou ler isso aqui, é isso, o cara todo... E aí eu, então, vou pontuando, porque são momentos que... Como a pessoa, a gente falou do teu pai, mas como a pessoa mais forte da tua vida é a tua mãe? Sim, sem dúvida. É ela, o esteio da família, e tu já falou isso várias vezes. Tem uma crônica, putz, isso aí, não sei quanto tempo... Cituou isso mais de uma vez, mas que eu me lembro da dona Hilda, minha mãe e do seu homem, meu pai, a respeito dos tesouros da juventude, que naquela época nos dava um prazer em ler, mas também tinha uma certa obrigação, né? Aquela questão de vai te interentar aqui. Que eu acho que é uma boa base, não sei se o Bernardo... Eu sempre fico pensando, quando eu olho lá na minha estante, se o Théo vai ler algum daqueles. Se o Théo vai ler, por exemplo, Momdique, que é um livro que está lá, que não vai sair nunca de lá. É um livro que sempre... Eu acho que tem uma coisa assim, tipo... E tu fica pensando nisso, se o Bernardo vai ler... Porque o Bernardo está lá no tablet agora, já está há mil, já está no YouTube, né? Fico, fico pensando. E aí? Eu vi que tu ficou emocionado quando escreveu o teu pai e a tua mãe, né? Eu vou falar para as pessoas, porque... É muito bonita a história, quer dizer... Desculpa, eu tenho falado aqui agora, eu vou aproveitar agora, eu vou ser o entrevistador. Porque eu... Não sei, eu posso falar? Pode, claro que sim. Porque o pai e a mãe do Felipe agora morreu... 45 dias de diferença. 45 dias de diferença. Foi uma história de amor, né? É. Não, foi uma coisa assim que a gente realmente sentiu muito, né? Mas a gente sabia que também era o caminho natural, né? Um sem o outro não ia ficar bem, né? É, aquele casal de passarinhos, né? Que morre um e o outro que se vai também, entendeu? Eu fiquei emocionado também com essa história. Agora, quando tu falou, eu me lembrei. Foi muito legal. Assim, no sentido do afeto das pessoas, né? E as pessoas terem exatamente essa ideia de que... É questão de amor mesmo, né? Bonito, né? Bonito. 68 anos juntos. Ah, deu uma vida. Deu uma vida. E a gente cria, como eu te disse, assim, no caso... Esse núcleo pequeno familiar cria um vínculo de companheirismo, de amizade, assim, de amor. Que é uma parte da pessoa. É uma parte da pessoa. Não, bem isso. O Bernardo vai ler os clássicos, não? Olha... Os Tesouros da Juventude a gente não tem mais. Eu não guardei isso. Eu tenho, eu tenho. Tu tem ainda. Eu tenho, mas eu... Agora, por exemplo, ele foi apresentado ao Érico Veríssimo. Eu tenho escrevido esses dias. Sim, sim, exatamente. E ele se encantou, adorou o Érico Veríssimo, né? Quando ele descobriu o Érico Veríssimo. Não, e aí ele começou a pesquisar na internet, né? E aí eu digo assim, olha só, papai, ele foi para os Estados Unidos, levou o filho dele e o filho dele escreve no mesmo jornal que tu e tal, foi uma descoberta para ele, assim. Foi algo, né? Sensacional. Tu leu o tempo, o Vento com 14, né? Foi por aí. É, a mesma idade que eu li, assim. E é uma descoberta. E é um livro que a gente tem que reler, né? Tu diz isso. É, não, é um livro formador da imagem do gaúcho, né? Eu digo que os dois, o Érico e o Luiz Fernando, eles têm esse, assim, eles criam dois personagens que, por incrível que pareça, estão no meio da história do Rio Grande do Sul, da ideia do gaúcho que a gente faz da gente mesmo e que, se fora se faz também, fora se faz também do gaúcho, né? Que é o Capitão Rodrigo e o Anarista de Bagé, né? O Anarista de Bagé. O joelhaço, a terapia do joelhaço. É, sensacional, né? Sabe, Luiz Fernando, o primeiro livro, ainda era RBS Publicações, acho que era alguma coisa assim, O Rei do Rock. Ah, sim. Eu me lembro que eu comprei, né? E que era um livro de bolso, né? Naquela época nem existia tanto livro de bolso, mas era O Rei do Rock. Foi um dos primeiros livros que eu comprei. O primeiro livro que eu comprei com meu dinheiro foi O Cão de Baskerville, tu imagina. Ah, espetáculo. Sherlock Holmes. Sherlock Holmes. O primeiro livro que eu comprei com meu dinheiro, assim. É, aquela coisa assim, né? E o segundo, acho que foi O Rei do Rock. Que maravilha. É, é um negócio que eu te lembro, né? Tchê, me diz assim, então tu acha que o Bernardo vai ter isso? Pode ter em algum momento, ele pode ir lá resgatar alguma coisa? Não, ele lê todas as noites, ele lê. O que ele está lendo hoje? O Érico Veríssimo, ele agora está na coleção do Érico. Agora é o Érico. É, está na coleção do Érico Veríssimo, está indo por ali, está evoluindo por aí. Ele passou pelos Harry Potter da vida, essas coisas assim? É, lá nos Estados Unidos, lá ele leu, ele estava lendo em inglês, né? Sim. E agora está lendo em português. Tu acompanha isso, a leitura dele, quer saber o que ele está lendo? Ah, sim, a gente fica junto com ele todos os dias, ele tem lá o seu horário de leitura. Me diz o seguinte, cara, tem um negócio que a gente fica assim, olhando de longe, hoje tu trabalha com futebol, mas tu foi, e a gente se conheceu nessa época, acompanhando política. Sim. É muito diferente a política de lá, não estou falando apenas do Trump, porque o Trump é o visível para nós, o Obama, o presidente de plantão, é o visível para nós. Mas a questão do Congresso deles, a questão de ser bipartidarismo, né? Porque tem 50 partidos, mas o que ressalta mesmo são os republicanos e os democráticos. É muito diferente do que a gente tem aqui? Ela é diferente, sim, porque existe uma outra compreensão. Existe baixaria igual, existe corrupção, existe traição, existe sacanagem, como existe aqui e existe em todo lugar. Esse ponto um. Não tem esse negócio de achar que o político lá vai ser um político ilibado, porque está lá no primeiro mundo, nada disso, é a mesma coisa nesse sentido. Mas o que tem é que os Estados Unidos têm uma tradição democrática e de uma forma de fazer as coisas que dá aos Estados Unidos certas garantias. Primeiro lugar, é a organização do país, que cada cidade, cada town lá, cada estado tem a sua autonomia. Isso é muito importante, muito importante. A gente não consegue ter essa ideia, né? Pois é. Porque a gente fica falando nessa questão do Pacto Federativo Brasileiro, a gente não consegue ter a ideia que lá o governador é importante mesmo. E a cidade, a pequena cidade ali, ela toma suas decisões, sabe? As pessoas decidem como querem viver naquela comunidade. Isso é fundamental. Tem gente que diz assim, ah, não, mas no Brasil isso não daria porque a gente precisa botar dinheiro de uma comunidade mais rica aqui e na outra mais pobre, mas pode fazer isso. Com parcela, com um percentual menor de imposto que vai para a União para ela fazer isso. Ela que faça a compensação. Claro, faz a compensação. Dá para ela fazer com um percentual pequeno. Porque se faz assim lá também. A federação vai lá com alguns serviços que ela vai prestar, mas no resto tem que dar mais autonomia. Então, essa autonomia faz com que se criem lideranças locais que têm mais relação com a comunidade, porque elas são cobradas, são mais cobradas pela comunidade. O distrito funciona mesmo. Isso, o pessoal está olhando. O cara vai bater na tua porta de novo, vai pedir teu voto para ser promotor, para ser delegado, para ser prefeito, para ser governador do Estado, para ser deputado, para ser senador pelo Estado, ele vai ter que voltar ali. E ele está muito observado pela comunidade. Isso é o ponto um. O ponto dois é que nos Estados Unidos nunca houve um rei nem um ditador. Nunca houve. No Brasil teve rei e ditador. E talvez seja o único grande país do mundo, talvez o único país do mundo que nunca teve rei nem ditador. Nunca teve. Se a gente for olhar, todos tiveram. E o fato de não ter tido nunca um rei nem um ditador faz com que essa nossa impressão de que aquele homem eleito ali vai salvar a pátria, vai ser o grande líder e tal, isso não exista lá. Claro que o presidente é importante, claro que ele até é o cargo é mais reverenciado do que aqui até. Até mais, existe mais reverência ao cargo. O cargo é o presidente dos Estados Unidos e tal, né? Mas não existe uma noção de que ele vai interferir muito na vida pessoal das pessoas, porque não vai interferir. O que importa, como eu disse, é a cidade, é o estado, é o lugar onde as pessoas vivem. Então, isso faz com que não exista essa ilusão do voto. O voto é importante, obviamente que é importante, e os Estados Unidos também valorizam, mas lá o voto é indireto. O voto é indireto. É outra coisa que a gente não entende, a maior democracia do mundo, que é o que se diz, e acaba sendo o voto indireto. O voto indireto. Ou seja, o mais votado para presidente pode não levar. Como aconteceu agora, Hillary Clinton foi o mais votado, quem levou foi o Trump. Por causa dos Estados e o poder dos Estados, o peso dos Estados. E aí as pessoas dizem assim, mesmo lá existe esse debate, há um homem, um voto, e eu acho que está certo como eles fazem agora. Porque os Estados são importantes, sabe? Cada comunidade é importante. Isso dá, é um negócio gozado. Porque nós, o Rio Grande do Sul, dificilmente vamos eleger um presidente da República. Hoje em dia é muito difícil. Quer dizer, é muito complicado não sair alguém com uma grande passagem por São Paulo, Rio ou Minas que concentram votos. Então tem que ter um estofo nesses Estados muito mais. Pode acontecer. Eventualmente, no Nordeste já aconteceu com o Collor. Alguém pode dizer, não, mas o Lula é de Pernambuco, mas tem lá a passagem por São Paulo, né? Essa questão do... O Lula nasceu em Pernambuco, mas ele é um malista. Exatamente. Mas lá não. O governador do Arkansas, o Bill Clinton, o senador do Illinois, o caso do Obama, o Trump era uma figura nacional, estava em Nova York, mas era uma figura nacional, mas pode acontecer. Do cara ser catapultado, realmente. Aqui a gente tem diversos problemas na forma como a gente elege, como está posta a democracia brasileira. Primeiro é que o sujeito para se eleger, ele precisa fazer diversas alianças. Lá tem dois partidos, basicamente. Os caras que têm a sua vertente política, um assume determinados compromissos que ficam claros, né? Eu vou defender a indústria tal, a indústria armamentista, por exemplo, como o Bush disse. Ele está ali, está claro, está dizendo que vai defender. A campanha do Bush, o cara botava uma pistola. Mas aqui eles têm que assumir, eles precisam fazer alianças para se eleger. Ao fazer as alianças, os compromissos dele não são por causas. Não são por causas. Não é assim. Ah, o partido tal que está defendendo a causa ecológica, por exemplo, então ele quer como lá onde eu moro ali, porque não pode sacola de plástico. Vamos supor, cara. Estou pegando um exemplo, né? Não, não são por causas aqui. É por cargos. Os partidos aqui são agências de emprego. É isso que eles são. Então, ah, o Ministério do Trabalho é do partido tal. Aí o sujeito que não tem nada a ver com aquilo, que é um aventureiro, ou então que, sei lá, por exemplo, o Ministério da Saúde, tá? Entra um sujeito ali que não é médico, que não conhece a área, que não sabe o que está fazendo e botam ali, por quê? Porque ele é a vaga, aquele posto é daquele partido. Isso é terrível para o Brasil, terrível. Bom, há alguns dias se escreveu na Zero Hora. As elites políticas e econômicas agiam como se o Brasil ainda fosse um país em que o dinheiro e o poder eram intocáveis, enquanto os demais estamentos da sociedade se solidificavam graças ao cimento da lei. Chegaria o momento em que essas duas forças iriam se chocar. Foi o que se deu com a Lava Jato, que não é só uma operação policial. A Lava Jato é a expressão da normalidade institucional brasileira. Juízes, desembargadores, policiais, promotores, funcionários públicos de carreira, enfim, exercem suas funções com correção. E apenas por fazerem isso, apenas por cumprirem o seu dever, confrontam-se com o que está sendo feito de errado, com o que sempre foi feito de errado. Antes um juiz temia o dinheiro e o poder. Hoje, não mais. A gente vive um novo Brasil, tu que acompanha, tu que estudou a história do Brasil, mas tu que acompanha a política brasileira há muito tempo, a gente vive realmente um novo momento. O Brasil está sofrendo porque as mudanças doem. Qualquer mudança é uma violência. Mesmo que seja para algo bom, para algo positivo, para uma evolução, ela é uma violência. Inércia dói, mudar dói. O bom é a situação de inércia. E aí, quando tu sai da inércia, por exemplo, tu está num ônibus, está na inércia, naquele movimento, retirei o uniforme. De repente, o ônibus dá uma travada ou ele acelera, tu sente aquele movimento. Então, o Brasil está nesse movimento de mudança. Ele mudou, ele se transformou. Hoje não é mais como era o Brasil. Hoje existe uma... É claro que ainda tem resistências e vai continuar tendo resistências, de gente que quer que as coisas continuem sendo feitas como sempre foram. Mas hoje existe uma ideia de que mesmo tu tendo dinheiro, tendo poder, tu não tem privilégios. Quer dizer, até tem, mas não está acima da lei. Vai chegar um momento que se tu fizer algo mal feito, que se tu fizer algo, se tu cometer algum crime, a lei vai te apontar mesmo tendo dinheiro. Antes não era assim. Antes não era assim. Essa ideia que os políticos têm, porque hoje os políticos, hoje a eleição, a eleição para os políticos atuais, esses que estão ali, que são dois terços deles apontados em investigações, hoje a eleição vale a liberdade deles, porque eles estão procurando o furo privilegiado. Mas uma coisa que me deixa triste, Davi, é olhar as pesquisas e ver que 75% do Congresso vai permanecer igual. E a gente sabe que tudo passa pelo Congresso. A gente olha lá, quem é que a gente vai botar no Palácio do Planalto, no Palácio de Piratini, e esquece de olhar quem é que a gente está colocando na Assembleia, na Câmara dos Deputados, no Senado da República. Exatamente. Toda essa gente aí, olha aí, o Collor se reelegeu, o Renan Calheiros se reelegeu. Muitos desses aí, todas essas a gente vão continuar. Mas esse movimento, a sociedade está se transformando de baixo para cima, por incrível que pareça. A gente sempre se espera, e aí que está o nosso erro, se espera que um grande líder, chegue e moralize o país. Não é o grande líder que vai moralizar. Somos nós que vamos nos moralizar, moralizar o país. É nós que vamos fazer com que as coisas aconteçam. Agora a gente teve na Rússia. A Rússia é um país que nunca teve um regime democrático de verdade e não tem ainda. Segurança total. Limpeza nas ruas. Eu estava contando que um colega nosso, o Duda Gabi, um dia sentou no banco de madeira e botou o pé para cima. Chegou o russo e apontou para ele. Falou lá em russo. A gente viu que ele estava reclamando que o pé dele estava no banco. O cara cuidando da sua cidade. Então, por incrível que pareça, na Rússia existe uma consciência do cidadão. Não é o voto que vai fazer com que a sociedade se transforme em uma sociedade cidadã mesmo. Cuidando da sua cidade, cuidando das suas coisas, tendo cuidado em fazer as coisas corretamente. Respeitando uma ou outra, sobretudo. Não vai ser o voto que vai fazer isso. É nós, aos pouquinhos, com essa cultura. E isso, o fato de começar a ver gente punida no Brasil, isso começa a educar. A punição educa. E a punição desses poderosos, dessa gente que hoje começa a pagar por coisas que estavam sendo feitas há muito tempo. Isso é muito importante. Tem gente que diz assim, por exemplo, o PT teve 14 anos no poder. 13 anos no poder. E aí o pessoal do PT, que é muito emotivo até nessa avaliação, diz assim, por que é só agora? Bom, foi agora. Poderitos e do antes. Tu tem uma frase maravilhosa a respeito do PT, que é uma frase de muitos anos atrás, que diz o seguinte. O PT sempre quis nos mostrar que era diferente dos outros. E agora, no meio ali do mensalão da crise do mensalão, quer mostrar que todo mundo é igual. Inclusive ele era igual. Isso. Porque eles estavam fazendo uma reversão de expectativa. Então, ah, não, mas sempre se roubou e aí quando chega a nossa vez, mais ou menos assim, quando chega a nossa vez, vamos pegar. Não, mas mudou a sociedade, sabe? Já começa por aí. E agora, depois do PT tentou o Temer, eu não tenho nenhuma dúvida que muita gente desse governo Temer, inclusive o Temer, vão ter sérios problemas com a justiça e muitos deles vão acabar presos. Vão acabar presos. Diz assim, né, Temer não pegam, pegam-se. Pegam. E vão pegar. E é 2 de janeiro que o Ministério Público Federal está dizendo o seguinte, olha, não podemos pegar agora, mas em 2 de janeiro tem todos esses processos que já vão começar a ser tocados. 2 de janeiro de 2019. E esse debate que se instaurou no Brasil e que faz com que as coisas fiquem muito duras também no Brasil, emocional muitas vezes, aconteceu exatamente por isso também. Porque, por exemplo, a gente fala, eu já escrevi, entre aspas, mal, criticando todos os partidos. Os únicos que ficam ofendidos e que te agridem por causa disso são os petistas, porque eles têm esse vínculo emocional. É uma coisa, e até por causa do, é até uma parte boa do PT. Eu erro dizer que tu saiu da centro-esquerda para centro-direita, hoje tu é um liberal, e depois dessa passagem pelos Estados Unidos tu virou mais liberal? Eu erro dizer isso? Eu, assim, várias coisas, vários pontos da esquerda eu defendo, sabe? Eu acho que tem que ter... Eu não gosto de assumir uma fórmula, porque eu acho que um país democrático, ele tem que poder trocar algumas coisas, tem que mudar um pouco o seu rumo, quando a necessidade exige. Os Estados Unidos mesmo, que a gente está falando, chegou um momento em que os Estados Unidos chegou a se esquerdizar, por exemplo, no tempo do Roosevelt. Precisou a se apelar para o Estado. Então, o Estado, a importância do Estado cresce, o Estado regula mais. Aí, de repente, o Estado está grande demais, o Estado está prejudicando o andamento da economia. No tempo do Reagan, por exemplo, ou então, no tempo do Reagan, teve a grande mudança para os Estados Unidos se transformar num país mais seguro agora do que eram nos anos 70, ao contrário do Brasil. Então, aí se dá mais, deixa o mercado fluir mais. Então, tem que ter esse controle. O que existe nisso de esquerda e direita é exatamente essas duas forças sempre interagindo, não é se confrontando, o mercado e o Estado. O Estado, às vezes, regulando um pouco mais o mercado, às vezes, um pouco menos. O mercado, às vezes, tendo que crescer um pouco mais, às vezes, ele tendo que ser um pouco regulado. E eu acredito nisso, acredito nisso. E que o Estado tem que dar, por exemplo, vamos pegar, eu sei que a gente já está no horário, tem que dar, fundamentalmente, a gente sempre fala na questão da educação, educação básica, as crianças. O Estado tem que tomar conta das crianças, tem que tomar conta das crianças e tem que fazer isso. Tem que ter esse lado social muito forte, educação, saúde, segurança. Assim, absoluta, essa aí, sabe? Educação, saúde e segurança, é isso aí. Querido, é muito bom conversar contigo sempre, sabe disso? Sou teu fã, não é de hoje. E a recíproca é verdadeira. Tá bom, me diz assim, todos os dias, às zero horas. Eu tenho uma história com o Davi, tem um livro, Davi, a mulher do Centro Aventes, que eu tenho livro duas vezes autógrafo, dois livros, duas edições diferentes autógrafas. Eu fui em duas sessões de autógrafos diferentes. Então, fã que eu sou do Davi, me diz isso aí, mas tudo bem. Hoje eu venci o câncer, está nas livrarias, o que vem mais por aí? Por enquanto nós estamos nesse aí, agora eu estou fazendo aquele meu livro, uma história do mundo, que eu prometi que ia fazer em tomos. Exatamente. Mas aí, como teve esse probleminha, eu adiei um pouco o segundo tomo agora, que eu já estou um pouco mais estabilizado, vamos passar para o próximo projeto. 2019? Espero que sim. E aí a gente volta a conversar. Espero que a gente volte a conversar antes. A gente volta antes, né? Com certeza. Pelo amor de Deus. Obrigado. Eu que agradeço, Felipe. Obrigado mesmo. Minha primeira entrevista, Davi Coimbra. Depois do intervalo comercial, eu converso com outro querido amigo, o nosso Guaraci Andrade, que vai ter uma participação especial todos os domingos aqui, no Bate-a-Papo. A gente volta em instantes. Casa Bonita, sofisticação em todos os estilos. Estou me sentindo no sofá da Hebe, aqui na Casa Bonita. Recebo agora ele, que vai encerrar o programa todas as semanas comigo, jornalista Guaraci Andrade, o grande incentivador para eu vir trabalhar com ele aqui no Bate-a-Papo. Primeiro lugar, querido, muito obrigado. Não agradeço, você merece. Nós é que agradecemos a tua presença aqui, está conosco no Bate-a-Papo. São 35 anos de profissão, entre zero hora, fotografia, mas já são 15 anos aqui, no 20, no Bate-a-Papo? É. Isso, aliás, Felipe, eu quero te dividir contigo, com nossos telespectadores. Eu nunca abri mão de estar no Bate-a-Papo. Eu já estive em outras emissoras, já dirigi em outra emissora, mas, ao mesmo tempo, simultaneamente, eu mantive sempre o programa no Bate-a-TV pela audiência que a gente tem no Canal 20 e no 520 da NET e pela credibilidade e confiabilidade que a gente tem lá no Canal 20. Guaraci, você tem uma ideia de quantas pessoas tu conversa por semana, tu entrevista por semana, em média, assim? Olha, Felipe, eu vou em três eventos por noite e uma média de dez pessoas por evento. Naquela dobradinha da Zero Hora com o Gasparuto, era esse já o ritmo? Esse era o ritmo. Não, nós íamos a uns cinco, seis eventos por noite e a gente fazia todo aquele apanhado geral para poder fazer uma coluna especial no domingo. A gente tinha sempre, né? Nós tínhamos uma coluna especial que eram duas páginas na Zero Hora, então a gente fazia o rescaldo da semana, a gente fazia um belo apanhado dos dois. Você tem ideia de quantas mil fotos tu bateu nesses eventos? Felipe, é incalculável, é uma coisa absurda, porque a gente, na época, nós não tínhamos o digital. Então a gente fazia para garantir duas, três fotos de cada... Filme, e aí tinha que ir lá, revelar, escolher, ampliar. Aí era um horror, né? Agora não, agora tu olha, essa tá boa, deleta o resto e tá tudo resolvido, né? Hoje a vida tá muito mais fácil. Tá muito mais fácil? Muito mais fácil, né? Ainda bem. E na hora boa eu saí, tu vê, eu fui fazer televisão na hora boa. Foi bem quando estavam iniciando as câmeras digitais, né? Na transição, exatamente, exatamente, Felipe. Mas foi a tua transição de sair de jornal, de fotografia, vir para o outro lado aqui? Então eu vou te contar uma história muito engraçada, se nós temos tempo, tu me dá uns minutos para isso. Claro, boa, isso. Eu, quando assumi a coluna, quando o Gasparotto saiu da Zero Hora, eu assumi a coluna com a Fernanda Zaffari. E na terceira noite que eu saí como colunista assinando a coluna social junto com a Fernanda Zaffari, eu cheguei num evento e um apresentador de um dos programas como a gente tem hoje, Independentes, me chamou e disse, poxa, mas agora tu és apresentador, tu és colunista social da Zero Hora, tu estás mais importante ainda. Me dá uma entrevista. E eu fiquei todo amarrado, não sabia o que fazer, tímido dessa luzinha que nos ilumina aí. Eu fiquei tímido, disse, pô, mas não é possível. Olha, o meu diretor não permite que eu dê entrevistas, não sei o quê, papapá. E desconversei e acabei não dando entrevista. Mas fui com aquilo para casa, com aquele grilo para casa, tipo assim, não pode acontecer isso comigo, eu tenho que fazer televisão. Aí um dia eu cheguei na sala do Marcelo Reck e disse que queria ir embora porque eu queria fazer televisão. Aí foi onde eu fui para o Canal 20 da NET. 15 anos isso? 15 anos isso. Legal, cara. Muito legal. Legal mesmo. Mas é o seguinte, como é que está a noite de Porto Alegre hoje? Tem muita coisa acontecendo na noite de Porto Alegre, fora os eventos, assim. Mas a noite, como é que está? Você que circula muito, a questão da segurança é a maior preocupação das pessoas ainda ao sair à noite. Como é que está isso? É, o grande problema que a gente enfrenta hoje, além da segurança, Felipe Veira, e os nossos telespectadores que nos assistem, são a insegurança e o problema da bebida, né? Porque, claro que hoje estão se usando mais os aplicativos e tal, mas a pessoa tem medo de sair com a sua mulher, com o seu filho para jantar, porque sabe que pode ter um problema. Então, o que está acontecendo? Quem está ganhando com isso são os homens da cozinha, os cooks, né? Que estão se formando para cozinhar em casa, para receber os amigos, para evitar a sua saída, né? Esse é o grande momento. Esse é o grande momento. As pessoas estão fazendo bastante evento em casa. Em casa. A prova está, o União Cooks cada vez mais tem alunos nos seus cursos para que fiquem em casa, que dê uma folga para as suas mulheres, porque as mulheres que estão gostando disso, na verdade, né? Falando em União Cooks, dia 18 tem o que no União? Dia 18 tem o grande jantar do queijos e vinhos, né? Com vinhos da América, ou seja, vinhos do Uruguai, da Argentina, do Chile e do Brasil. Quer dizer, a primeira vez que acontece um jantar de queijos e vinhos do Grêmio Náutico União, com este aspecto dos vinhos dos quatro países, né? Mas, na verdade, sempre foi muito sucesso esse jantar, há vários anos acontece, e o União tem sido muito feliz em fazer isso, o presidente Ná já tem recebido casa lotada sempre. E, com certeza, esse ano, agora dia 18, será um outro evento com bastante sucesso. Um evento que tu tem retratado no teu programa aqui no Batevê é a Casa Cor. Eu não consegui ir na Casa Cor, mas eu estou encantado com os ambientes que tu tem mostrado, realmente, alto nível. Aliás, Felipe, esse é um apelo que eu faço para o nosso telespectador. Não fique olhando só o programa e não deixe de visitar, porque é um dos maiores eventos de decoração. Inclusive, a Casa Bonita sempre participou desses eventos. A Malene e a Mirtha sempre foram grandes presenças nesse. Agora nós não estamos participando em função de outros eventos que eles estão fazendo aqui na Casa Bonita, que é o evento das noivas e tal, onde nós gravamos o nosso programa. Mas, na verdade, é o maior evento de decoração e arquitetura para se ver hoje no Brasil. Chama-se Casa Cor. Eu acho que tu... Eu concordo. Eu não fui ainda, mas vou... Já vi isso pela televisão, pelo meu programa. Já vi várias reportagens tuas com as arquitetas, os arquitetos que lá estão, os ambientes que estão formados. Não, eu digo o seguinte, não que deixem de me assistir. Por favor, continue me assistindo. Agora, não deixem de ver a Casa Cor. Tem que ir, tem que ir, para as pessoas terem realmente aquela dimensão do que é, né? Exatamente, porque ao vivo é como olhar a Casa Bonita pela televisão. Se tu olha a Casa Bonita, tu vê os programas que eu gravo aqui, tu não tem noção. Tu não vai casar de novo, mas se tu tivesse que casar de novo, a tua lista de noivas... Até pelo seguinte, né? A Marlene e a Mirtha nos proporcionam o seguinte, a noiva que deixar, ou o noivo que deixar a sua lista aqui, o casal de noivas que deixasse aqui, concorre a uma viajar aos Estados Unidos, ou a Paris, quer dizer, então... Nós vamos começar a torcer pelo casamento do Matheus, então. É mesmo, o casamento do Matheus, porque nós não vamos casar de novo, né? Não, 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 Matheus Andrade, filho do Guaracique, né? É, piloto aí. É o nosso piloto, nosso piloto. Que, aliás, a Marlene já se recusou de voar com ele, a Marlene não confiou na... Ah, não, segurança 10, não, alta segurança. Tanto que ele está aí, né, Felipe? Alta segurança. Mas agora a aviação está em baixa, tu viu, né? Está caindo avião todo dia, né? Não, mas estamos fora. Nós estamos fora. Nós estamos fora. Nosso negócio é coluna social e tu apresentar o teu belo programa, que trouxe um convidado especialíssimo, né? E sendo levado para onde a gente precisa ir nas nossas distâncias aqui, pelo Matheus com segurança. Com segurança, né? Tá certo. Agora, parabéns pelo teu convidado, João. Tu gostou da entrevista com o Davi? Davi Coimbra, excelente. O Davi sempre é uma bela entrevista, né? Conduzido por ti, Felipe. A gente teve o privilégio de trabalhar juntos um ano e oito meses lá na TVU. E a gente esteve te acompanhando, né? Eu, teu colega de trabalho, a gente te acompanhou bastante. E realmente é um belo entrevistado, rende muito. O Davi é uma figuraça, né? E foi um belo bate-papo. Com certeza, parabéns. Querido, boas pautas durante a semana. Volta domingo que vem. Posso dar novas dicas? Claro, sempre. Tá bem, é um prazer estar com essa fera consagrada aí do jornalismo. E com certeza, agora está no SBT, apresentando. Todos os dias, 7h20 da noite, com a segunda edição. Quer dizer que então as belas notícias a gente... Temos lá noticiário do dia e pautas especialíssimas. E a gente iniciou essa semana, foi muito legal também, uma série de reportagens com os ex-governadores, limitando a 82. A gente pegou, fez esse corte em 82, por quê? Porque os quatro candidatos de 82, Jair Soares, Pedro Simon, Colares e Olívio, foram governadores do Estado. Então a gente está conversando com eles, essa semana já foi o Jair, agora Simon, Colares, Olívio na sequência. Exatamente para saber deles, a experiência deles como governador e o que vem por aí em termos de futuro governador, o que eles dão de conselhos para quem for assumir o Palácio de Piratilha em janeiro de 2019. Exatamente. Já passaram por isso, pode ter experiência. Obrigado, Felipe. A gente vai falar mais a respeito disso outras vezes aqui, querido, uma excelente... Abraço, campeão. Obrigado. Presença sempre. Obrigado. Bem-vindo à casa, hein. Com o Guaraci a gente encerra o programa, muito obrigado pela sua sintonia aqui no Bá TV e a gente volta na próxima semana também nas reprises, sempre com momentos especiais, entrevistados muito especiais para todos nós gaúchos, fazendo uma TV para o Rio Grande do Sul. Tchau. Legenda Adriana Zanotto